Bom, eu não vou falar do Fast Poa, eu não vou falar do Palavra Alegria da Influência, eu não vou falar do Jornal Vaia, eu vou falar da pessoa que está por trás de todos esses eventos que sempre teve a capacidade de não se fazer notar exatamente pela sua habilidade única, pelo seu carinho, todo o seu afeto, todo o seu apreço pela literatura, pela arte. E essa pessoa é o Fernando Ramos. Então eu estou torcendo muito pelo Fernando, eu acho que o Fernando merece, e todos os eventos e todas as ideias de inclusão que só enriquecem a cena cultural de Porto Alegre. Fernando, está de parabéns, o fato é teu.